Preto, você falou aí Dessa sinergia do Vitória, né? Da liderança Cássio falou Do ambiente Que é um ambiente construído Para que os profissionais se desenvolvam Falou do Principal comandante Fora de campo, Fábio Mota Dentro de campo Léo Condé Você acha que Falta semente no Bahia, Preto? Falta comando No sentido de criar um ambiente Saudável, mais de cobrança E de ser decisivo em momentos críticos Você acha que isso fez falta? Está fazendo falta para o Bahia até aqui na temporada? Ou os motivos Do fiasco do Bahia No Campeonato Baiano Passam por outras explicações? Assim, eu percebo que Claramente o ambiente do Bahia Hoje não é Similar ao do Vitória E aí quando a gente vai Diretamente ao ponto Do treinador de futebol Quando eu citei Que o Léo O que o treinador tem Para fazer Fazer com que os jogadores Tirar o melhor dos seus jogadores individualmente E a gente Tudo que a gente percebe no Vitória Que está até surpreendendo Positivamente Essas atuações individuais No Bahia a gente vê o contrário A gente não conseguiu Com exceção talvez do Tassiano Nenhum dos outros jogadores Conseguiu Dar ao torcedor Pô, esse cara está jogando demais Você conseguiu ver Isso Eu acho que Jean Lucas Talvez, não? Cara, mas eu acho Sabe o que eu sinto, Darino? Ele está improvisado Ele está jogando do lado esquerdo Eu também Acho um desperdício Eu acho exatamente Um desperdício Eu queria Eu gostaria de ver o Jean Lucas na dele Lá direito No box to box Ou até um pouco mais para frente Só que é uma pena Que o Bahia investiu muito Num setor do campo De jogadores Com características parecidas E eu citei aqui Dava gosto de ver o Bahia jogar Contra adversários frágeis Com defesas deficitárias Enfim, com pouco investimento Deu gosto de ver Eu acho que o Jean Lucas Está improvisado Ele não é meia esquerda Ele joga mais pelo lado direito Então isso prejudica um pouco ele Mas fora esses jogadores Que a gente citou Os outros a gente não Não consegue E aí, claro A gente vai buscar Será que a parte física Aquela coisa que eu falei Da pré-temporada Que não foi ideal Tem que analisar Onde é que foi a pré-temporada? Na neve Então assim Virou um clássico já Será que aquelas entrevistas Do Rogério Aquela situação do ano passado Com o Vitor Hugo Não trouxe para o ambiente Algo assim de desconfiança Pô, será que se a gente jogar mal Ele vai botar a gente na fogueira? Será que mentalmente O jogador Quando está nos 60, 70 minutos No jogo de ontem Não lembrou, caramba Nosso treinador falou Semana passada Que a gente não aguentava Imagina a gente Com uma menos aqui dentro do campo Já era É E o time transpareceu Justo isso É tipo Perfeito Eu não tenho mais o que fazer Tenho o que fazer Estou no meu limite Então assim Acho que Falta o Rogério Conseguir isso Extrair dos seus atletas Porque assim O Bahia tem Lacunas a serem preenchidas Óbvio que tem Para disputar uma Série A Óbvio que tem Tanto na defesa Como no ataque Como no meio Mas assim Para disputar um campeonato baiano Para fazer de igual O Vitória foi superior Na maioria dos jogos Então acho que falta O Rogério Essa coisa de extrair E eu acho que isso Certamente está envolvido No ambiente No Bahia Que talvez não seja o ideal Beleza Ó Cássio Me perdoe Eu vou sair um pouquinho Da análise Do jogo de ontem Já vou olhar para o futuro Que para o Bahia Começa a quarta-feira Né O pós-campeonato baiano Porque Preto falou Em coisas que eu acho Muito interessantes Para a gente refletir Acerca do que o Bahia Precisa fazer Para encontrar Essa consistência Esse equilíbrio Essa regularidade E aí eu acho que Preto é muito feliz O Rogério Senna está falando Muito de modelo de jogo Não sei o que Que os caras não aguentam Que ele não tem peça de reposição Só que aí que está Dentro do modelo de jogo É um Bahia estático E eu acho que o Rogério Perdeu tempo Tá Até aqui Porque Repare Você pode Manter o modelo de jogo Com outra formação Por exemplo Caio Alexandre não foi testado Como o segundo Terceiro homem de meio de campo Que foi a posição Onde ele brilhou No Fortaleza Caio Alexandre no Fortaleza Não foi o primeiro volante O Edson dava sustentação Para ele Trabalhar na maquiagem E ele tem resíndio Vamos lá Pronto Jean Lucas Podia jogar pelo lado direito Ele podia fazer Uma trinca de meio Com o Rezende Jean Lucas da direita Juba na esquerda Everton Ribeiro Podia cumprir funções diferentes Cauli Eu acho que foi o único cara Que teve um pouco essa variação Porque jogou mais adiantado Nesses dois bavis Então O que eu questiono É isso Essa falta de repertório De Rogério Ficou muito acentuada E a falta de confiança Até De buscar soluções Fora da caixinha Que o próprio Já tinha sugerido Como eu já falei aqui Ele ao longo Desse processo Ele buscou Essas soluções Para a carência De jogadores do meio de campo Por exemplo Testou Biel Na função de Cauli Testou Juba Por dentro Mas na hora Da onça beber água Ele não fez isso Sim Então Cássio Eu queria que você Avaliasse Justamente Essa questão Do engessamento Do Bahia A partir Da falta de repertório Barra coragem A ousadia Do seu treinador É Eu fiquei decepcionado Sabe Com Com a forma como o Rogério Lidou ali Com a Com esses momentos agudos E com um adversário Que impôs a ele um desafio Sabe O Vitória Impôs ao Bahia Uma obrigação De se reinventar Porque ficou muito Claro Que o Vitória Estudou o Bahia O Caio Alexandre Não jogou nenhum Bavi Livre Nenhum E com isso Ele não jogou Nenhum Bavi bem Ele não foi bem Com a bola Em nenhum Bavi Nenhum Aquela coisa De ele pegar Vai no pé de um Busca a bola Circula E todo E essa Era um ponto De Início de construção Do jogo do Bahia E muitas vezes Ele pegava o que Aquela bola dele Dava por cima Da linha de marcação E pegava Algum jogador Que se projetava Do meio Da linha Da defesa Isso não aconteceu Não aconteceu Nem no Barradão Nem outro Não aconteceu Porque o Vitória Tinha No jogo da Fonte Nova O Mateuzinho Abriu O Léo Condé Abriu mão De ter o Mateuzinho Como construtor O jogo Da Copa do Nordeste Por exemplo Para virar Para virar o marcador Vitória Vitória passou a jogar Ativamente Ativamente dos dois Primeiros gols E ontem Na reserva E o Biel Que não jogou Bavi nenhum Virou titular Então é falta De critério Agora imagine A cabeça do Juba Caramba O cara me bota Eu participo Dos dois gols Jogo bem Porque o primeiro tempo Ele jogou bem Fez a função dele E aí ontem Vai para a reserva Porra na final Agora ele Olha só E participou do gol Do Everton Ribeiro No primeiro bavido Sim, sim Sim, sim É um cruzamento espetacular Repare Eu não achei errada A entrada de Biel Eu acho que o Bahia Precisava passar uma mensagem Para o Vitória E para a torcida Olha ali A gente vai cair para dentro Mas eu acho que o Juba Poderia ter continuado E de repente Resende para o meio de campo E o cara deixando de segurar Perfeito Perfeito Você dava força no meio de campo O cara deixando não estava bem Não estava aí Entendeu Me precisando ganhar Eu venho falando isso Parece que ele é refém Das próprias desculpas Não, é o modelo de jogo Eu vou morrer Eu vou dizer um negócio para você Eu sou muito mais um técnico Que ousa Mesmo que não dá errado Mas que o cara se move Ou sentir um aperto Faz alguma coisa Do que o cara que paralisa O Bahia correu o risco ontem De ser goleado Mesmo sem arriscar Foi Exatamente Ele não se arriscou E o Bahia poderia ter sido goleado O Vitória não goleou Porque foi incompetente Na frente do gol E o Marcos Felipe foi muito bem O Marcos Felipe pegou Uma bola da zorra Do Rodrigo Andrade No primeiro tempo No finalzinho Podia ser a virada ali Seria catastrófico para o Bahia E no segundo tempo A cabeçada também E Juba também salvou Uns um contra um Eu vou te contar Teve um que ele se arriscou Até fazer o pênalti Exatamente Então assim O Rogério não foi agressivo O Lucas Arcanjo No segundo tempo do Bavi Foi um mero espectador Pouco trabalhou Foi uma bola na área Uma bola próxima da área Mas pouca assertividade No último terço do campo E eu esperava que ele Tivesse assim Olhasse para o banco E dissesse Cara eu tenho um recurso Vamos combinar O elenco do Bahia Ele tem lacuna Mas não é um elenco Para enfrentar o Vitória Pelo amor de Deus Entendeu velho Não é Não é elenco Que você olha assim Diga Eu não tenho o que fazer aqui E tipo Ele deu essa impressão Várias vezes E para completar o serviço Ontem aconteceu Um episódio na Fonte Nova Que mostrou O quanto ele está Inseguro com as suas escolhas Porque eu vou dizer Um negócio para você O que ele disse Na coletiva Tem coisas que a gente Não pode questionar Ele disse que mudou Uma substituição Que ele ia fazer Porque jogador A Pediu para sair O Caio Alexandre E o Tassiano disse Que podia fazer O meio Eu não vou discutir isso Mas uma coisa Eu vou discutir O Iago apareceu Sem colete Sozinho Para entrar Não foi Iago E Ademir Eu estava na Fonte Nova Eu estava na região Do lounge Ali atrás do banco Com a visão plena Recorresse tranquilamente Os jogadores Deu para ler o número Era o Iago Que chegou de junto Do Rogério E não foi o Ademir E Ademir estava no colete A câmera mostrou também Da tramação Nessa hora O Ademir estava de colete E aí veio uma vai uníssona Aquela zoada Aquela coisa Eu nem comparto Chamar jogador de técnico De boa Essas coisas Mas a galera Foi assim Foi um peso E aí Recuou no Iago E veio o Ademir E ele veio na coletiva Com discurso Em que os dois Entrariam juntos Não foi isso Que ficou claro ali Na hora que O Iago estava pronto Para entrar Então isso Para mim demonstrou Uma insegurança Que estava sendo percebida Nas decisões No time Nas decisões dele No clássico E passou a ser percebida No próprio discurso Sabe Então ali velho Eu esperava muita coisa Do Rogério Mas não esperava Insegurança Em relação decisiva E isso para mim Foi decepcionante E isso para mim